Condutores e moradoras de Figueiral, em Ribeira Grande, de Santo Antão, estão descontentes com o estado atual da via de acesso à localidade. A estrada de terra batida foi destruída pelas cheias das últimas chuvas e até agora não foram realizadas obras de reparação para garantir o acesso à zona. Figueiral é uma das localidades da Ribeira Grande mais afetadas pelas chuvas. A via de acesso é construída no leito da Ribeira e todos os anos acaba por ser destruída devido à força das cheias. Como resultado, os condutores são obrigados a utilizar a via alternativa de João Afonso para entrar e sair da localidade, o que consideram uma situação desgastante. Há quase uma semana que não tem acesso às vias de Figueiral. Um via que tem mais ou menos 600 metros de ribeira, disposto que não tem aquele parte de cadastramento de pedra, que não está a andar, cerca. Não tem mais ou menos, aproximadamente 2 km de estrada, de boca de Figueiral até Figueiral de cima, aproximadamente 2 km de estrada. Um pedacinho de estrada onde é que não teve de sofrer anos e mais anos para trás, onde é que ele foi medido mais do que uma vez. Não tem sido penalizado, toda vez que chuva dá, não tem uma situação que é extremamente complicada. Chuva dá dá, este é passar mais de semana de estrada e sem fazer. Por exemplo, chuva dá, chuva que vai terminar sexta-feira, diz-me em gaga parar de correr na estrada, até hoje ainda não sei fazer nada. Os condutores dizem-se cansados com a situação e criticam o que consideram ser promessas não cumpridas por parte das autoridades. Como é possível, nós condutores de Figueiral, porque nós estamos sofrendo uma situação dessa já há vários anos, não tem condutores que já reformaram as vias de Figueiral, tudo o que eu vi falar nessa remodelação desse estado de Figueiral. Os moradores igualmente manifestam descontentamento e apelam mais uma vez ao governo para que resolve o problema de acesso às zonas. Para reparar, pois, condutores e pessoas mais de idade, meninos de escola, podem parecer um doente, então já está na hora, está na hora de espiar para a gente. Figueiral que não tem direito também, não estuda em cavaleão. Além da Figueiral, a localidade de Caibros enfrenta problemas semelhantes de acesso após as chuvas. Fica então este apelo dos cidadãos e moradores de Figueiral em Santo Antão.